A questão da repetição de músicas no palco, eu acho que uma coisa mais fustigante para o ser humano é quando ele tem que repetir a mesma coisa várias vezes. No caso para o cantor é ruim também ou não chega a ser tão... Você sabe que não, que o público é um público novo, quando você chega numa cidade, você pega uma cidade nova, um público novo, uma energia nova, eu acho que isso é o que move a gente. É lógico que acho que tem música que vai andar com a gente a vida inteira e graças a Deus ainda nós não enjoamos de nenhuma não. Não, não, não. Como vocês lidam com a sede da imprensa, a sede de fã, eu acho que toda cidade que vocês passam tem alguém querendo entrevistá-los e naturalmente as fãs e também os fãs querendo pegar autógrafo. Como vocês lidam com essa situação? Porque nem sempre o artista está com disposição para aquilo, naquele momento em que a pessoa quer. Acho que a gente tem um carinho muito grande por todo mundo, pela imprensa, pelos fãs, a gente gosta de receber todo mundo, mesmo cansado a gente está lá, a gente gosta, a gente sabe da importância que tem cada um de vocês, a gente gosta de estar junto, de tirar foto, de realmente abraçar aquelas pessoas que curtem o nosso trabalho, eles fazem a diferença para a gente, então a gente tem que estar junto deles, a gente tem um carinho muito grande. A gente sempre brinca, a gente lutou quase a nossa vida toda para conseguir um dia ter esse espaço aqui, então a gente tem que saber aproveitar, a gente tem que saber dar valor, eu acho que o fã, a gente sempre lutou para um dia alguém chegar e pedir um CD, pedir um autógrafo, ver a sua música tocando em um carro, então a gente tem que saber dar valor nisso, saber fazer com que isso de um vire dois, três, quatro, esse que é a gente... Sertanejo universitário, por que essa é a denominação na opinião de vocês? Porque na verdade tudo é sertanejo, porque sertanejo universitário. Na verdade é o rótulo do mercado, é a mesma música sertaneja, quer dizer, tem algumas poucas mudanças aí que a gente pode observar, a gente vê as músicas lentas hoje, as músicas românticas são românticas mais para cima, mais animadas, as músicas rápidas falam temas da galera e que a galera curte, que canta, é o sertanejo mais agitado. Eu acho que nada mais é do que a renovação que a música sertaneja tem passado, né, eu acho que com esse rótulo aí, o mercado colocou e o povo colocou, a gente assina embaixo, o que o povo fala e o mercado também, a gente canta com o que o povo quer, então a gente vê algumas diferenças assim, eu acho que o grande lance desse rótulo todo é que a gente, quando eu digo a gente, essa turma nova que veio aí, a gente conseguiu quebrar aquele certo preconceito que o jovem tinha de falar que gostava da música sertaneja. Hoje o jovem abre a boca para falar que gosta, toca no carro, as festas hoje, é, tocam de tudo e tá, tá, tá bem legal isso aí, isso é muito, muito bom. Acerto, é o seguinte, eu falei com o produtor, ele se comprometeu a trazer aqui uns CDs para a gente autografar, porque nós estamos com um estúdio da TV Candelária Rede Record dentro da AgriShow, e aí os nossos telespectadores e telespectadoras passam por lá, colocam nome e telefone na urna, e concorre a CDs e DVDs. Tá faltando lá o CD, eu não sei se tem DVD, de João Neto e Frederico, se tiver eu gostaria que já autografar, tem aí? Vamos autografar, então sim, tem que falar com o outro, vai autografando, e aí a gente vai também proporcionar esse CD com autógrafo de vocês para os nossos telespectadores que visitar o nosso estúdio. É, o principal sucesso, eu conheço o Pega Fogo Cabaré, que todo mundo conhece, esse é o principal ou tem algum outro? Tem, essa música junto com a música Só de Você, foram essas duas músicas que andaram juntas, né, depois, graças a Deus, apareceram várias, né, o Só de Você, é o Meu Anjo, o Pura Magia, toca bastante, depois do CD mais novo tem o Difícil, Não é Chuva de Verão, Pede Pra Sair, agora tem a música nova, Revelação, que graças a Deus também tá tocando muito, é a música que a gente lançou pra, é, tipo, um esquenta do novo DVD que tá vindo, graças a Deus, são várias músicas que marcaram a gente. Ó, já tô pra finalizar a entrevista, só tô aguardando a chegada do DVD, porque eu quero autografar aqui durante a entrevista, porque vai ter um significado maior pra quem ganhar, tá ali já, é, essa, então, enquanto o produtor traz ali os DVDs e tudo, quero saber o seguinte, como que funciona, como que vocês lidam com aqueles companheiros que às vezes, vem o seguinte, João Neto e Frederico chegou, agora tem que me levar, e as coisas não funcionam assim, né, porque às vezes você não tem o poder de pegar o cidadão e levar pra gravadora, isso depende da estrutura, como que vocês lidam com essa situação? Não, é, a gente, a gente procura ser o mais sincero possível, a gente ainda tá, tá no início da nossa carreira, acho que a gente não tem essa força toda pra levar alguém ainda, a gente tá tentando fazer um nome nosso ainda, todo mundo sabe que fazer uma carreira você não consegue fazer da noite pro dia, mas a gente tá batalhando, a gente luta aí constantemente, e o que tiver alcance nosso, né, a gente faz sim, o que a gente, o que a gente não gosta é de ficar prometendo as coisas, sendo que a gente não dá, que a gente não pode dar conta, mas, é, o que tiver alcance nosso aí, nós estamos juntos. Tá certo, vai autografando esse aqui, eu falo com o Frederico, coloca pra Milana, esse aí que é a secretária, senão ela vai morrer do coração, hoje você não ganhar o autógrafo de vocês. Milana, essa moça lindona ali. É, quantos shows por mês hoje, Frederico? Graças a Deus estão trabalhando bastante, fazendo em média ali 20 shows por mês, viajando o Brasil inteiro, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e agora abrindo outras regiões onde a música sertaneja tá entrando bem, graças a Deus estão trabalhando muito, fazendo vários shows. Ó, esse aqui vai ser autografado, vai ser sorteado, o restante a gente autografa depois da entrevista, até porque a gente quer dar o espaço pra que vocês possam também, Milana, pega aqui, pra que vocês também possam descansar, pega esse aqui que vai ser do nosso telespectador ou da nossa telespectadora. Eu quero, enquanto você dá o autógrafo, parabenizá-lo pela recepção, pelo carinho, não são todos artistas que gostam de receber bem a imprensa, e isso tem uma importância muito grande para os nossos telespectadores. Agradecer a produção, que foi de uma simpatia muito grande para com a nossa equipe, enquanto você autografa esses dois aí, agora depois da entrevista faz aqueles ali. E a gente quer uma palinha também pra finalizar, e a gente sabe que um dos dois tá um pouco resfriado hoje. Rapaz, acho que nós dois, mas até no finalzinho da tarde tudo vai voltar normal. Vamos fazer um pedacinho da música nova, Revelação? Ó, isso vai pra telespectador, viu? Dois, só visitar o estúdio da TV Candelária, a Rede Record. Vamos lá, um pouquinho aí pros nossos telespectadores. Vamos lá, olha a música nova. Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida, você foi tudo que um dia eu sempre quis. É revelação de amor que um dia fui feliz. Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida, você foi tudo que um dia eu sempre quis. É revelação de amor que um dia fui feliz.